Música Ei, 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 ei! Onde é que a senhora é? Pensa que vai! Você é o senhor... Ei, ei, tá, tá, tá bom, tá bom. Sim, senhor, é sim, senhor. Você ainda não foi dormir, é? Tô com sono. Luciano. Você me desculpa. Eu não fiz por mal. Vem. Tá. Tá frio, né, Luciano? Bem que você podia me esquentar, né? É. Se tá frio, por que você não coloca um pijama? Né? Também fica andando com esse paninho dentro de casa. Vai sentir frio, ué. Você não tá entendendo, Luciano. Eu queria que você fosse lá pro meu quarto. Pra nós ficarmos assim a noite toda juntinho, vamos? Olha, eu não entendo, Janaína. Eu não entendo você mesmo, viu? Não era você mesmo que tava dizendo que só depois do casamento... Só depois do casamento. Põe agora, vai ser só depois do casamento. Ô, mãe, Luciano. Oi. Que bom que você gostou. É, até que você teve bom gosto. Tive, é. Até que eu tive bom gosto. Você não quer ir jantar comigo? Ah, mãe. Jantar? É. Jantar aonde? Maravilha, vai ser bom, viu? Tá bom. Eu vou jantar com você. Janaína. Essa é a melhor notícia da semana, Janaína. Azul, amarelo, vermelho, verde, de cor que você quiser, qualquer cor, qualquer cor que você quiser. Para, Luciano, para, Luciano. Ai, tamo dando repio. Então tá bom. Luciano! Não! Luciano, minha nossa senhora! Tá na cara que eu quero você, tá na cara que você também me quer. Não importa seja o preço no que for, tá na cara é demais nosso amor. Dá até pra ouvir o barulhinho dos gritos? Que agora não tem mais o patrão pra ficar brigando, né? É uma gritaria toda noite. Mas não é mesmo? Aquela barulheira toda traumatizou todas as minhas galinhas. Não voltaram a botar algo até hoje. Olha, seu Eduardo, se o senhor quiser, eu acabo com essa sua tristeza logo. E o senhor não vai nem lembrar que a dona Amanda existe. Que isso, que isso, Janaína? Por favor, vai pra cozinha. Me deixa aqui sozinho. Vai. Vai. Você disse que sabe tudo, mas na verdade sabe que o que você é? Um burro chucro, seu sim. Tá com raivinha, né? Então vem cá, vem. Dá uns beijinhos aqui que passa, vai. Janaína! Janaína! Oi, Liseu! Trai. Sem falta só uns dias? Por que não? Para, Luciano, para!